E a desembargadora Marília de Castro Neves do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro virou ré em um processo de calúnia contra a vereadora Marielle Franco. A magistrada postou nas redes sociais que a vereadora era engajada com bandidos e que foi eleita por uma facção criminosa. A queixa foi feita no Superior Tribunal de Justiça por familiares de Marielle. A juíza ainda atribuiu a morte da parlamentar ao seu comportamento, ditado por seu engajamento político. Após ter feito a publicação, a desembargadora admitiu que se precipitou na publicação. O Tribunal de Justiça do Rio não irá se pronunciar sobre o assunto.